Oi gente, vídeo novo! E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um estrogonofe bem rápido e bem fácil de fazer. Então gente, eu vou mostrar pra vocês o que nós vamos utilizar. Vamos precisar de uma cebola e de um tomate. Também eu gosto de colocar champignon. Eu compro esses que são em conserva. Vou também usar dois cremes de leite, nois moscadas, também sal e pimenta do reino e a carne. Dessa vez eu vou fazer com carne de boi. Esse daqui é filé mignon, mas pode ser também peito de frango. Vou cortar os temperos pra poder temperar a carne. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Pronto, terminei de cortar. Agora eu vou levar pro fogo. Pronto, gente. Coloquei a panela aqui no fogo. Vou ligar. Vou colocar também um pouquinho de óleo pra refogar a cebola. Pronto, gente. Agora eu vou colocar a tomate também pra refogar. Eu gosto de colocar primeiro... Eu gosto de colocar primeiro as verduras pra refogar. Quando elas estiverem bem murchinhas. Aí aqui eu coloco a carne. E aí 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 Pronto, gente. Finalizei. Tá vendo? Ó, fica bem cremoso. E aí E aí E agora é só servir. Eu vou colocar aqui nesse prato. Eu coloquei acompanhamento arroz e batata palha, que é a combinação perfeita, né, pra o estrogonofe. Me diga aí o que vocês acharam desse prato. Super fácil, né, de fazer. Prático, rápido. E simples. Não precisa de tantos ingredientes. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Curtam, comentem, compartilhem. E até o próximo. Tchau.